Galera, hoje é um dia muito feliz, é dia de visitar a Amanda, galera, eu comprei aqui um bolo pra ela de aniversário, mentira, não é aniversário dela, mas eu comprei um bolo de aniversário pra ela, pra dar de presente pra ela, Amandinha, 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 pode entrar, vou entrar, vou entrar, vou entrar, Amanda, eu não tô conseguindo entrar não, eu tô indo pro primeiro andar, onde é que tá a porta, onde é que tá a porta, cadê a porta dessa casa, eu tô aqui pro primeiro andar, meu Deus, eu fui pro primeiro andar, meu Deus, tá acontecendo, ai, Amanda, eu tô perdido, o que aconteceu, o que aconteceu, Amanda, por que sua porta, ah, é, então, é, vem cá, é que eu tô fazendo, ah, eu não sei mais o doutor, ah, tô aqui, tô aqui, oi, oi, então, é, tem que tomar cuidado, é que eu tô fazendo curso, curso? Ah, não pode ser real, não pode ser real, mas pra quem não sabe, galera, eu tenho um canal secundário chamado O Youtube, eu dou dicas pra vocês, tá galera, eu também tenho um próprio curso de Youtubers, que pode ajudar você aí, então, clica na descrição pra vocês, é meu canal secundário no Youtube, é um canal novo, eu tô dando dicas pra vocês aí, que você tem um canal no Youtube aqui, tá, ô, eu tava aproveitando aqui pra falar do meu curso, perdão, 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 mandinha, é, mas é, esse curso assim é legal também, entendeu, mas é que esse aqui é com o doutor estranho, tá ligado, que estranho, não estranho, não estranho esse portal, é realmente, é, estranho, sim, e o que, o que que tem, o que que tem, eu tô entendendo, que é estranho, daí ele me ensinou, aí eu esqueci de fechar esse portal, não consigo não, ai meu Deus, ele ensinou a abrir e não ensinou a fechar, meu Deus do céu, é que tinha que comprar o resto do pacote, ah, ela fez metade do curso, é, tá bom, mandinha, eu quero um bolo pra você de presente aí, e, o que que a gente pode fazer hoje à tarde? comer, é, mandinha, mas eu tô sem fome, não quero comer nada agora, tá, tem como a gente deixar pra depois? ah, então, bora ver isso aqui, né, que que é isso, meu Deus, o Iron Gold atravessou ali, que perigoso, mulher, que perigoso, que que você fez, que, você, você criou o portais, então, isso aqui, isso aqui, são as minhas avaliações, entendeu, pra eu passar do curso, eu tenho que passar por todos esses portais, você criou eles? não, senão não seria seguro, então são seguros, são seguros, são seguros, 100% seguros, foi, esse aqui foi o doutor estranho que criou, fui ou não, certeza, Amanda, eu acho que você criou, não, se fosse eu, ia estar dentro da minha casa, tá bom, então, vamos entrar, viu, vamos lá, prepara, peraí, eu não entrei, vou entrar agora, acho que tem que ficar, passei, Amanda, meu Deus, que mundo é esse, como é que volta, tá, vamos ignorar essa parte, você lembra quando eu falei, você lembra quando eu falei, que tinha sido tão estranho que eu fui falar, sim, sim, claro, ainda bem que é seguro isso aqui, na verdade, fui eu, meu Deus, é que eu tava com medo, a gente tá no deserto, a gente tá no deserto, não tem nada aqui, e realmente tá errado, porque lembra quando eu falei que eu só sei abrir, é, tá, eu entendi, entendeu, ok, temos um problema aqui, tô sentindo algo estranho nesse mundo, Amanda, slimes, é verdade, slimes, slimes só parecem em mundo plano, é, eu acho que esse não é slime não, Amanda, ele estaria fazendo mapa, eu não estaria batendo em você, tá vendo, slime é gente boa, deixa eu tentar jogar um bloco pra ele, aaaah, amiga, Amanda, o que você fez, o mundo era de areia, ela vai muito aprovando essa prova, voltamos pra cá, pelo jeito a gente tinha que morrer ou fazer alguma merda naquele mundo pra gente voltar, tá, é, segundo mundo então, ou eu não quero mais testar, é melhor não testar mais, né, não, pô, a gente já sabe que não morre, então tá tudo bem, tá tudo bem, ah, tudo bem, vamos entrar então no segundo mundo, o pior que aconteceu, é, segundo mundo que a Amanda criou, galera, vamos lá, ah, mano, chegamos, é o mundo deserto, totalmente, deserto não, neve, né, a gente sai do mundo deserto, que era muito calor, agora tá frio, Não, não, tá desertão, já choro, é, é frio, muito usfolar, oi fofinha, tudo bom moço? Oi, você é amigável, não faz isso, pode, pode, isso é um mundo legal, isso é um mundo legal, acho que é neve, tá tranquilo, tá, deixa eu ver, é, neve, é um mundo de neve com frio e... Ah, certo, 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 tudo bem, tá bom? Amanda, tá ficando muito frio, Amanda, tá ficando muito frio, Ai, tá mesmo, eu senti um vento gelado agora, e aí? Ai, o panda tá me esquentando real, o filho vai me esquentar, ele me atacou, Calma, panda, calma, panda, também não é assim, panda, a gente pode conversar, Meu Deus, eu só queria conversar com ele, Amanda, era um carinho, era um carinho fofinho, tá? É um carinho, é um carinho que tá se espalhando pelo mundo, calma, panda, Tá, o urso me pegou, aquele mundo não é legal, vamos pra outra dimensão, é, dimensão... Eu tenho até medo, Amanda, a última vez que eu pedi um abraço do urso não deu certo pra mim, tá? Essa vila sua, eu acho interessante, tá? Esse tipo de fofoqueiro, né? Os vila sempre tão aqui, olhando por todo lado, ó, Vila justa por todo lugar, é a vila da fofoca essa vila, pessoal, não é possível. Enfim, Mundo da Água, vamos entrar aqui... Fala fofoca, já tá aparecendo, ó, já vem aqui, todo mundo apareceu. Galera perigosa esse village aqui, Mundo da Água, eu acho que aparentemente é o Mundo da Água, Deve ser um mundo fofinho, o Mundo da Água não tem problema nenhum, não tem como ter problema no Mundo da Água, né? Ou eu acho que acaba de ter algum problema, porque eu acabei de falar. Mas vamos entrar, então, no Mundo da Água. Ah, Amanda! Onde é que a gente tá? O Mundo de Água. Ô, posso ver uns peixinhos subnautas? Que bonitinhos, que fofinho esse peixinho, Amanda. Amanda? Ih, Amanda, tudo bom? É, não parece muito amigável, não. Esse peixinho aqui é fofinho, aqui, ó. Ele nem ataca a gente, eles são pacíficos. Ih, rapaz. Tá te seguindo por quê? Amanda, tá vendo um bicho ali. Tem dente, tem dente. Amor? Amanda? Esse aqui parece que tem mais dente. Amanda, que bicho é esse aqui, Amanda? Eu não gostei, hein? Amanda, do céu. Amanda? Babanda, 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 corre, babanda, corre, babanda, corre, babanda. O bicho tá vindo, babanda? Meu Deus, o bicho nunca... Vai me pegar nunca, vai pegar nunca, vai pegar nunca. Onde é que você tá? Eu fui pra baixo, ele tá me seguindo. Eu fui pra baixo. É meu filho. Ai, meu Deus do céu, eu não quero mais entrar em portagem, tá? E se for uma prova que você fez de portal, você vai reprovar, viu? Melhor refazer. Ó o village fofoqueiro! Que isso, irmão? Fofoca, irmão. Sai daqui, vai falar com os outros. Não, aí vai focar da história aqui, né? Amanda, olha, você vai reprovar. Nem sei como você vai passar nisso aqui, Amanda. E esse portal aqui... Ai, eu vim agora, seu bug. Esse portal aqui é muito perigoso. Eita. Como é que você fez esse portal aqui, Amanda? Falar pra tu que eu tava bem sonolenta no dia, então eu não lembro, não. Tá, então eu acho que esse portal não deve ter muita coisa, não. Deve estar faltando alguma coisa, não sei. Ah, se parar é só visível, tá ligado? Eu vou entrar, eu vou entrar. Eu acho que não vai acontecer nada. Eu acho que nem tem mundo. Tá bom, vamos entrar então. Ai! Amanda. Ai, eu quase caí. Tá faltando alguma coisa aqui. Ok, Amanda, eu acho que faltou muita coisa nesse mundo. E... E como é que a gente... Eu acho que eu reprovei nessa prova. Não, que isso, tem mais um portal ainda, Amanda. Como é que a gente volta mesmo? Eu... Eu acho que é assim. Não, eu vou... Nunca mais, Amanda, esse portal, pelo amor de Deus, Amanda. Não, não tem como, não tem como. Eu vou reprovar. Não, não, não fica triste, Amanda. Não fica triste. Ele vai mandar eu refazer. Ele vai mandar eu refazer. Calma, calma. Tem mais um portal. Eu não quero entrar nesse portal porque tá meio óbvio que é. Eu também não. Não. Mas vamos entrar, né? É o jeito. Tem que entrar. Tem que entrar. Tá, vamos entrar então nesse mundo. Ai, meu Deus. Mas eu não quero. Eu vou entrar. Eu vou entrar. Vai, você é primeiro. Eu vou, eu vou. Imaginei, Amanda, que ia ser um mundo assim, tá? Por que você criou um mundo assim, mulher? Por que você fez isso? Eu não sei. Eu não sei. Acho que eu me inspirei em alguém. Não, eu não faço ideia quem seja. Tá, é só não mexer. Eu também não faço. É só não fazer nada que tá tranquilo, tá? Tá, mas o que que tem de mais, tá? Eu não tô entendendo o que tava passando na minha cabeça. Eu fiz um mundo com TNT. Qual o objetivo disso? Eu não sei. Tu me pergunta pra mim? Amor? O que? Amor, eu tô entendendo me ligando. Atenda aí. Foi o que ele tá falando. É, calma, calma. Alô? Meu Deus, o que ele tá falando? Meu Deus, eu tô estranhando. O que? O que, o que, mulher? O que, o que? Ai, Deus do céu. Tá, tá. O que ele falou? Amor, amor. O que? É. Os caras tão vindo. Que cara tão vindo? Que cara tão vindo? Os trabalhadores tão vindo avaliar, meu Deus. Que avaliador? Os professores... Calma, vai dar tudo sério. Não tem como dar errado. O cara, eu converso com eles. Eu conver... Ok. Amanda, ó. Se... Ó. É só um. Não vai dar nada. Meu Deus, meu Senhor. Meu Deus, eu olhei para ele. Meu Senhor. Eu acho que ele não gostou muito dessa prova, não, Amanda. Meu Senhor. Corre, Amanda. Corre, Amanda. Meu Deus, o seu whinny não é igual a Amanda. É só não mexer muito com ele, que tá de boa. Ele me perdoou. Ele me perdoou. Ele me perdoou você. Que bom. Ele me perdoou. Desculpa. Acho que ele só queria... Ele tava brigando comigo. Que ideia idiota, menina. Eu sei, 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 eu sei. Meu Deus. Eu sei. Não... Ele teleportou. Só não colocou... Ai, ai, ai. O que? O que foi? O que foi? Meu Deus, tem mais! Não olha. Não olha, não olha, não olha, não olha. Tem mais? Olha para lá, olha para lá. Olha para lá, olha para lá. Tá, evita contato. Evita contato. Tô com muito medo, tô com muito medo. Tô com muito medo. Amor. Se colo... Amor. Ah, meu Deus, imagina... Não! Tem... Amor, colocou! Meu Deus, Amanda, tu vai tirar dois negativos nessa prova. Amor, esqueci o abuso de poder. Meu... Acabou. Diz de sua carreira.